Não, não, a gente foi tentando montar ali A linha do tempo e tal Cara, foi muito louco assim Muito, nossa senhora, parece um filme Coisa que você não imagina vai acontecer contigo Jamais Isso acontece com os outros, a gente vê isso em filme A Sofia Isabela É da... Da Tati, de agora E o Rian foi do... Foi com a Márcia O primeiro casamento foi aquela loucura Aquele negócio do chá Que loucura isso, né Miso, cara Que loucura isso Nem fala, loucura, bicho É loucura, é, todo mundo Eu sempre fico contra esses chás, essas maluquias Essas pessoas, eu até respeito Eu já tive aqui pessoas entrevistadas aqui Não, tem gente que toma A maioria, na verdade, se dá bem Mas tem casos, como o dele Mas tu acha que se dá bem com esse negócio? Não, tem muita gente que se dá bem, sinceramente Tem gente que toma, não tem problema nenhum Mas, quando dá problema O problema é muito sério, entendeu? O problema é que as pessoas que se dão bem com isso Não conseguem admitir Que possa vir dar algum problema com... E, né, foram... Ele foi cuidado com pessoas que trabalham com substâncias, né? Que são médicos que estão acostumados a lidar com substâncias E falou, cara, isso aí é que ele teve um surto típico de ayahuasca E, às vezes, acontece Não é, assim, tão raro, né? Eu conheço várias pessoas que eu respeito Mas eu conheço várias pessoas que se deram muito mal com essas histórias Porque, às vezes, uma coisa que vai para o organismo de uma pessoa Não vai a mesma coisa para o organismo Exatamente, né? Um tem propensão, outro não tem Muita gente que vai e não volta Então, eu sou uma pessoa que eu respeito Mas eu... É um perigo, cara É uma roleta russa, na verdade Mas você sabia, Niso? Você sabia que ele estava tomando isso? Quando a gente soube, já foi um pouco tarde Já foi tarde? Já Ele não mostrava... Ele não mostrava nada Ele não tomava droga, não bebia Super tranquilo, né? Mas alguma coisa ele tinha ali que a gente não... Ele era absolutamente normal, assim Mas alguma coisa, provavelmente, ele tinha que desencadeou isso Que a ayahuasca desencadeou, né? E foi um horror, assim, nossa, foi... Como é que você conseguiu superar? Você que é humorista Você que vive do humor Você que vive... Cara... Como é que foi a sua superação? Porque o Carlinhos Jesus esteve aqui Que perdeu um filho também E ele... Ele contou mais ou menos a história dele Como é que ele superou, quer dizer... Superar... Ele falou que ele supera Eu acho que isso não supera muito, né? É, isso aí a gente acostuma, na verdade, né? Como é que você enfrentou a coisa, assim Você como pai... Cara, assim, família, né? Família ajuda muito Trabalho E... Espiritualidade também Embora eu não seja uma pessoa tão, assim, ativa Mas... Uma série de coisas, assim Basicamente família, sabe? E... Cara, a gente acostuma, assim A gente... Até parece um pouco frio falar assim, né? Mas... Mas, cara, é... A gente aprende a conviver, na verdade Porque é uma coisa que não tem como, assim Como o Carlinhos falou Não tem como você... É... Não é mais a mesma A vida não fica mais a mesma, né? Mas a gente aprende, cara A lidar, sabe? Aí também minhas filhas, né? Porque não é a ordem natural da vida Exatamente É uma coisa que não tem nem nome, né? Quando você perde mulher ou marido Você fica viúvo, viúva Quando você perde pai e mãe Você fica órfão Quando você perde filho Você fica o quê? Exatamente É... É muito doido É muito doido, assim Cara, muito novo Tem quanto tempo já, isso, Nido? Ah, tem uns... Quase sete anos, né? Nossa, já tem isso tudo, né? Rápido, né? Passou sete anos, bicho Eu me lembro, quando saiu a notícia Que ele tá desaparecido É... Aí as câmeras foram mostrando Ele saindo do ônibus e... Exatamente Nossa, foi uma coisa, cara Caramba, já tem sete anos isso, bicho Parece que foi... Seis anos, acho que seis anos Eu me lembro Aí ele foi indo pra uma praia, né? Exatamente E aí se afogou na praia e tal Exatamente Uma câmera... Exatamente E até é bom ter essas câmeras Porque senão a gente ia ficar imaginando Que foi sequestrado Que foi isso, que foi aquilo Não, não E a gente foi tentando montar ali O... né? A linha do tempo e tal Cara, foi muito louco, assim Muito... Nossa Senhora Parece um filme, né, cara? É... Coisa que você não imagina Vai acontecer contigo, né? Jamais Isso acontece com os outros A gente vê isso em filme A gente vê isso em... né? Mas, cara Nossa Senhora Devastador demais É... Para as meninas também Foi um tadinhas Nossa Senhora Que Deus o tenha E com certeza vai estar em um ótimo lugar Música... 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 Música...